Olá, estudantes do oitavo ano do ensino fundamental. Neste vídeo vamos falar sobre oratória, retórica e o respeito aos diferentes pontos de vista que uma pessoa tem sobre um assunto, sobre um tema. Vamos falar sobre o processo de comunicação, o que caracteriza a comunicação e como nós podemos melhorar o nosso diálogo uns com os outros. Vamos lá? Quero começar com uma reflexão. Esse aqui é Stephen Hawking e ele diz o seguinte, as grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando e as grandes falhas pela falta de diálogo. E aí, você concorda com essa ideia? Concorda que muitas vezes por falta de diálogos a gente acabe aí se desentendendo, entrando em conflitos uns com os outros? A comunicação te ajuda no seu dia a dia? Comunicação é o compartilhamento de informações entre duas ou mais pessoas. Trata-se de uma ferramenta essencial de integração, interação, instrução e desenvolvimento em qualquer área da sociedade. Então, nos comunicar é algo essencial e é isso que nos faz mais humanos. Não só a falta de diálogo, mas também as falhas de comunicação representam um problema muito frequente. Comunicar-se exige cuidados e atenção a alguns detalhes. Muitas vezes, nós acabamos não conseguindo expressar aquilo que gostaríamos e nem compreendermos bem as mensagens que recebemos. Vejam aqui alguns exemplos. Nessa tirinha, nós temos um motorista que diz o seguinte, avise a hora que bater. Opa, bateu, 10h45. Será que era isso que o motorista queria dizer? As falhas de comunicação podem começar na emissão, na transmissão de uma mensagem. Mas também podem ter início na sua recepção. Vejam essa charge aqui, Zé, quero o número deste pedido, diz o chefe. O Zé não entende muito bem e fala o quê? Despedido? O Zé, o quê? O Zé está despedido? Eu também, o Zé e o Tadeu estão despedidos. Nós todos vamos ser despedidos. Vejam só, por uma falha na recepção de uma mensagem, todo o transtorno, toda a situação, a boataria que se criou aí nesse ambiente. Então, comunicar é algo muito importante, mas esse processo precisa ser feito com bastante atenção. A comunicação assertiva nos permite uma comunicação muito melhor, muito mais direta uns com os outros. O que é a comunicação assertiva? É uma técnica baseada no equilíbrio. Ela estabelece uma relação de harmonia entre as necessidades do emissor e as necessidades do receptor. Alguns benefícios da comunicação assertiva. Podemos nos tornar excelentes líderes, geralmente a pessoa que se comunica bem exerce liderança. Ela desenvolve a nossa inteligência emocional, entendemos quem somos, o nosso valor, gera maior autoconfiança, nos permite melhorar as nossas ideias, expressar melhor ideias, pensamentos. Permite também negociações, ou seja, coloca fim a alguns transtornos, a alguns conflitos. Então, essa técnica nos traz benefícios visíveis. Praticando a comunicação assertiva. Algumas dicas aí podem nos ajudar a ter uma comunicação mais clara, mais objetiva, mais assertiva. Por exemplo, valorizar você e os seus direitos, explicitar as suas necessidades e desejos com autoconfiança, entender que você não pode controlar o comportamento de outras pessoas, mas apenas o seu mesmo, expressar os seus sentimentos de maneira muito mais positiva, manter-se aberto a críticas e elogios, aprender a falar não e também prestar atenção na sua expressão corporal. Então, aqui são algumas dicas aí que você pode utilizar para ter uma comunicação mais assertiva, certo? A boa comunicação possibilita uma convivência muito melhor. Quando nos comunicamos adequadamente, aprendemos a escutar atentamente o outro, respeitar diferentes formas de pensamento, mas também aprendemos a nos posicionar de forma assertiva sobre as nossas ideias e os nossos sentimentos. Nesse vídeo aqui, clicando, apontando o seu celular para esse QR Code, você vai encontrar um vídeo falando sobre as diferenças entre comunicação agressiva, comunicação passiva e comunicação assertiva. Veja lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, nesse vídeo nós falamos sobre algumas técnicas de comunicação importantes, o respeito às diferentes opiniões que uma pessoa pode ter sobre um assunto. Espero que vocês tenham gostado e até breve!